Olá, galera! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Campos e hoje em Campos do Jordão eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, do Museu da Letícia Lehner. Desculpa se a tradução não estiver muito boa, tá ok? Esse museu é o Museu Céu Aberto, em meio à natureza. Ele é muito bacana e as esculturas são feitas de bronze, granito e de cimento branco. E lá também tem uma rica programação cultural. Eu vou botar na descrição o site deles, até mesmo pra vocês saberem o horário. Tá ok? Galera, quem não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, não esqueça de dar seu joinha e compartilhar com os amigos, o WhatsApp, o Facebook. O nosso canal cresce cada dia mais, graças a vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo, hein? Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. 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 E aí 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 E aí